Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é terça-feira e estamos na sexta semana do Tempo Comum. Hoje, terça-feira de carnaval, hoje se celebra a memória votiva da sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, bênção para vencer a dureza de coração. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. E o meu abraço hoje vai para o povo da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês de Petrópolis que têm acompanhado o nosso trabalho de evangelização e compartilhado a bênção do dia. Que alegria! Um grande abraço para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si. É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes. Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendês nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhesteis cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou. E quando eu reparti sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolhesteis cheios de pedaços? E eles responderam, sete. Jesus disse, e ainda não compreendeis? Filhos e filhas, a terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas, ou seja, hoje, é marcada por uma memória votiva, a devoção à sagrada face de Cristo. Essa devoção está ligada a um trecho do evangelho onde uma mulher enxuga a face ensanguentada de Cristo, quando ele subia carregando a cruz para o Calvário. E também é inspirada no santo sudário, o tecido que cobriu o corpo do Senhor no sepulcro, onde ficou estampada ali a face de nosso Senhor. Santa Teresinha do menino Jesus era a grande devota da sagrada face de Cristo. O evangelho de hoje nos mostra sobre uma realidade que, infelizmente, pode fazer parte da vida do discípulo, de um seguidor de Jesus, mesmo depois que ele já tem um tempo de caminhada com Jesus. Que realidade é essa, padre? A dureza de coração. Permanecer com o coração endurecido, mesmo já caminhando com Jesus, sendo discípulo de Jesus. E por que isso acontece? Porque, às vezes, a gente se esquece muito facilmente do que Jesus nos ensina e do que Jesus realiza na nossa vida. E aí nós voltamos a nos deixar influenciar pelo que o mundo nos ensina. Por exemplo, você vai na missa, você presta atenção na palavra, você ouve a humilha. Nossa, você até gostou do evangelho, daquela palavra. Você admirou, achou bonito aquele ensinamento. Mas, ao mesmo tempo, lá no fundo, lá no fundo, algo te diz assim. É, é muito bonito tudo isso, essa palavra. Mas, na prática, eu acho que não é bem assim. É um ideal bonito esse que Jesus ensina. Mas, para a gente colocar isso em prática, ah, não, é complicado, é muito difícil. Fala para mim, verdade ou mentira, que, às vezes, não é esse o sentimento, não é esse o pensamento que você tem. Sabe o nome disso? Dureza de coração. E é isso que Jesus está censurando no evangelho de hoje. Veja bem, os discípulos estão lá na barca. Só que tinham esquecido de levar os pães lá para eles fazerem a refeição, para eles lancharem, para eles se alimentarem. Oh, os discípulos de cabeça dura, hein? Esqueceram a comida. Não esquecem a cabeça porque está grudada. E aí, estão lá os discípulos discutindo porque eles tinham esquecido de levar os pães. Deve que estavam lá um jogando a culpa no outro, né? E aí, então, Jesus, que ouvia de longe, entrou no meio da conversa. Por que vocês estão discutindo sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vocês têm o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes. Tendo ouvido, não ouvis. Vocês não se lembram? Há pouco tempo, eu reparti cinco pães para cinco mil pessoas. Quantos cestos vocês recolheram? E Jesus foi, ó, descendo o sermão neles, mostrando quanta coisa Jesus não só falou, mas provou. O quanto eles podiam confiar nele. Que enquanto eles estivessem na missão, não haveria o que temer. Que tudo aconteceria ao seu tempo. Que Ele é o Senhor de todas as coisas. Será que tão rápido assim vocês esqueceram de tudo isso? Poxa vida! E agora estão aí batendo boca, batendo cabeça, preocupados porque esqueceram de trazer a comida. É, filhos e filhas, quantas vezes em nossa vida nós também nos deixamos contaminar por esse fermento das preocupações e não confiamos no Senhor. Quantas vezes a gente recebe os ensinamentos, os sinais do Senhor com tanta alegria. Como, por exemplo, a providência de Deus que sempre nos assiste quando nós estamos a serviço dEle. Quando nós estamos doando a nossa vida pelo reino. Mas logo, logo a gente esquece e começa a se encher de preocupação. Como é que a gente vai comer? O que é que a gente vai beber? Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Tomai cuidado com o fermento deste mundo. Por isso eu te digo, peçamos ao Senhor que a cada dia tire do nosso coração esta dureza, esse espírito de incredulidade que nos impede de crer verdadeiramente nele, na sua palavra, no seu poder, na sua misericórdia em nossa vida. Amém? Dá-nos, Senhor, crermos de que em Ti podemos confiar. E que jamais sejamos como aqueles que admiram, acham bonito a vossa palavra, a vossa doutrina, o vosso evangelho, mas que no fundo, no fundo, acreditam que na prática é impossível viver os mandamentos do Senhor. Não, dai-nos, Senhor, a graça de a cada dia crescermos na vivência dos vossos ensinamentos. E olha, lembrando que amanhã nós vamos entrar no tempo da quaresma, amanhã começa um tempo onde precisamos dar uma guinada, uma virada aí na nossa vida espiritual, que você possa fazer aí um propósito de viver a quaresma verdadeiramente como um tempo diferente na sua vida. Um tempo de se voltar para Deus, um tempo de conversão, um tempo de crescer na vida espiritual. E como eu falei na semana passada, durante esses 40 dias, eu vou conduzir um retiro espiritual online para te ajudar a você a viver bem a quaresma. E o retiro começa amanhã, quarta-feira, de cinzas. Eu vou fazer uma live ao vivo, vai ser a abertura desse retiro, explicando passo a passo, beabá, tudo certinho. E já entrando na primeira reflexão aí desse primeiro dia da quaresma, a live vai ser amanhã às 21 horas, quarta-feira às 21 horas. Programa-se aí para você participar e rezar junto com o Padre. E não se esqueça, amanhã, quarta-feira, de cinzas, dia de jejum e abstinência de carne. E é claro, vá à missa, missa de cinzas, para começar bem a sua quaresma. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Em oração nos colocamos, Senhor, e hoje invocamos a vossa bênção uma vez mais sobre nós, sobre cada um daqueles que neste momento rezam comigo. Concedei, Senhor, a vossa bênção a este filho e a esta filha, libertando de toda a dureza de coração, todo o espírito de incredulidade, libertando, Senhor, de todo o pensamento de que é impossível viver segundo a vossa vontade, crescer na vivência dos vossos mandamentos. Tirai, Senhor, a dureza do coração e fortalecei cada vez mais no coração desta pessoa a fé, a confiança e a determinação de seguir a cada dia, crescendo na vivência dos vossos mandamentos. E que desça sobre você esta bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe. Reze comigo a bênção da noite, amanhã com a graça de Deus. Tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A Mãe A Mãe A Mãe